Vejam o susto que alguns dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária passaram ontem. Tem um vídeo aí, meu diretor? Olha só, durante aquela chuva, choveu bastante ontem, né? No fim da manhã, início da tarde. Olha o porro! Desabando isso, praticamente em cima da cabeça dos servidores, né? Aí o pessoal aí tentando arrastar as coisas, né? Olha só, já imaginou? E esse prédio, que até então era da Caixa Econômica, né? Era a superintendência da Caixa Econômica. É... é novo. Não tem... eu acho que uns 10 anos, né? Mas é novo. Só que como tudo na vida, precisa de manutenção, né? Olha só o perigo, gente. Em nota, o IAPEN informou que os funcionários foram orientados a sair do local, graças a Deus, né? É o mínimo. E que o Departamento de Infraestrutura foi acionado para realizar as devidas avaliações. A nota foi só isso. Até agora, esse setor não apresentou nenhuma informação quanto ao que pode ter ocorrido. Mas isso aí é a falta de manutenção, né, gente? Provavelmente o telhado ou alguma coisa não está com a manutenção em dia. Olha aí, está chovendo. Chovendo dentro da sala. Trouxe, fácil. Trouxe. E aí